Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas São iguais as melodias, vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção, sertanejo ou popular Serve de inspiração Como temor pra limar O construtor da floresta Faz seu prédio na paneira E o maestro sabiá Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem de fim A tarde na cafoeira Canta triste a juridim Quando ouço um disparo De espingarda tenho dó Por saber que na falhada Está morrendo um chororó Quando um gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas flores Um constante vai ver Dos pequenos beijaflores Dos pequenos beijaflores Do moinho tico-tico Enche o papo de fumar E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar 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 Atenção Solta Atenção Atenção Legenda Adriana Zanotto